Olá meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Todo dia é igual um retardado aqui abrindo os vídeos, mas é o seguinte Você está no canal onde a magia acontece, você já foi pra Disney? Não! Nessa gameplay você vai encontrar toda a magia, toda a... Que que eu tô falando? Tem nada a ver o que eu tô falando, velho! Não tem nada a ver! Você é burro! Então galera, hoje eu vou fazer um fingindo ser noob aqui, ó Botar meu headset, né? Esse headset aqui que parece aquele cara que sai berrando É a Jennifer! Mas hoje eu vou invocar o Capitão Noob e a gente vai jogar uma solo versus squad É solo, é um contra quatro, meu amigo! Você sabe, é cinco, não é cinco, é um contra quatro! É um contra quatro! Retardado mesmo Então meu amigo, a adrenalina hoje vai comer na veia Tamo aqui com o Capitão Noob, velho! Esse aqui, ele vai usar a roupinha de noob, mas ele vai usar essa máscara que representa o Capitão Noob O que que é o Capitão Noob? Ele é o cara que enfrenta todas as desigualdades do Free Fire Ele é o cara que luta pra provar que você não precisa de uma roupa pra jogar bem, entendeu? Não! E ele vai jogar solo versus squad! Galera, eu tô de uma quatro, mano! Se eu for jogar solo versus squad na ranqueada, meu amigo Mas nem o Chuck Norris da Amazônia consegue derrubar um squad na ranqueada De uma quatro sozinho, mano! Eu já vou pra... Já vou pra... Já vai começar a partida aqui Só pra estar embaixo desse lado do avião Só pra estar embaixo desse lado do avião Ele vai pular dos paraquedas! É isso mesmo! Parece que é um salto agora forçado! O salto a mais de 30 mil pés de altura Lembração 44 na cabine! Olha aí! Galera, eu tô meio retardado aqui porque eu cansei, mano! Eu não vou fazer gameplay sério Porque eu não gosto, velho! Eu não tenho paciência pra assistir alguém jogando sério Porque que eu acho que vocês vão ter paciência, entendeu? Eu gosto de assistir alguém zoeiro jogando, entendeu? Por que que eu vou ser... Vamos lá! Deixa eu focar um pouquinho aqui, ó! Senão eu vou morrer rápido! E aí eu vou estragar o vídeo Porque Capitão Noob está indo pra cima deles! Vai pra cima deles! Ele parte pra cima! Se deixar ele pedalar, ele vai pra cima! Deixar ele pedalar, ele pega o MP40, ele pedala e vai pra cima! Ele olha pra um lado e atira pro outro, entendeu? Ele é igual o R10 do Free Fire! Já pega aqui! O que que a gente vai pegar? Começamos com uma UMP! Opa! MP40! Agora já encaminhou o P40! Já vamos pra cima deles! Parece que Rafaonteveza vai tentar... Opa! Opa! A primeira... A primeira bala! Nossa! P90 subindo o capa! Opa! 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 Meu amigo! Quase finaliza o primeiro ali! Já vai tentar subir aquele capa no capricho! O Rafaonteveza é o Capitão Noob! Já... 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 Embaixo do lado tiroteio! Parece que Rafaonteveza já derrubou um! Beleza! Beleza! Já derrubamos o primeiro por aqui! É isso mesmo! Rafaonteveza! Ele derrubou o primeiro! Ai! Ai! Galera! Eu tô só narrando essa partida! Acho que eu deixei meio... Meio... Acho que eu... Mas essa partida eu gravei, mano! Joguei pra um caramba! Ó! Derrubamos mais um aqui! Beleza! Vamos fuzilar o... Enchemos o rabão dele de tiro! Opa! O cara de... O cara de P9! O cara de espaço 12 aqui! Já vai pulando o Capitão Noob! Já vai levar! Capitão Noob vai levar ele! É o Capitão Noob! Ele tem os poderes do Rei Mistério da WWE misturado com o mendigo das sete quebradas! Olha aí! Olha aí! Rajadão! 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 Não vai dar não! Toma tiro no rabão, filho! Já fica esperto! Já fica esperto que eu vou te queimar nesse fogão aqui, meu amigo! Já joga o cadáver pra dentro do fogão! Já vai lá! Já vai lá! Rajadão TV é o seguinte, galera! Eu matei três aqui! O que que eu vou fazer agora? Eu não sei! Eu não lembro o que que aconteceu nessa partida! É que, galera! Eu gravei essa partida de noite! Aí, se eu fosse falar alto, todo mundo da minha casa ia querer me bater, entendeu? Se eu fosse jogar narrando, ia falar todo mundo! Minha mãe ia chegar cabeça na porta aqui! Mas tem retardar nessa casa, Rafael! Você não trabalha! Você fica o dia inteiro fazendo vídeo! Você acha que isso daí é vida! Você acha que isso daí é vida! E fica berrando na minha casa essas horas! É isso que acontece quando você quer gravar um vídeo de madrugada! Então eu tive que gravar de madrugada e agora que tá meio de manhãzinha eu já tô fazendo a narração! Porque senão eu ia tomar umas vassouradas, meu filho! Eu ia tomar umas vassouradas mesmo! Ele já vai pra mais uma kill! Ai, subida de capa na M500! Aquela subida gostosa não foi, não foi dessa vez, não foi dessa vez, meu amigo! Mas ele vai pra cima! Porque o Capitão Noob nunca desiste! Ele é um vingador! Ele tá aqui pra defender os mais desfavorecidos! Os caras que todo dia sofrem com insultos! Porque você não tem uma roupa! Porque você não tem uma skin da hora! Porque skin não faz diferença! E eu vou provar isso agora, meu amigo! Já vem pra lá! A cobertura da reportagem já vai pra lá! Já vai pra lá que eu quero ver o tiroteio lá! Já pega a imagem lá! Ele vai pulando igual o canguru da... Essa jogada eu chamo, galera, de canguru australiano em ação! O que você faz? Mano, agora botaram aquela botinha, velho! Tá uma desgraça, mano! Falar pra você... Eu não gostei da botinha porque ficou uma coisa... Um PVP muito fora da realidade! O Free Fire era um jogo que tinha uma realidade muito grande! Agora começou a virar o quê? Fortnite, pô! O gelinho? Copiou! Ficou da hora! Copiou! Mas foi uma cópia que não ficou muito... Não teve a mesma ideia do Fortnite, que é toda hora a construção! É um gelinho que é pra uma hora ou outra! É... Mas... Esse pulo da bota, mano... Ah, eu achei muita loucura demais! Você tá no meio do PVP, tem cara pulando igual o canguru... Ah, já tem cara por aqui! Vai, caminhão! Tá cego, tá cego! Rafaão TV! Vai, Rafaão! Nossa, babei na tela aqui, mano! Vou... Vou a catarata do Iguaçu na tela aqui, mas vai lá! Vai finalizar! Já vai finalizar! Já vai pra lá! Já pode ter pra lá! Olha, tinha granadinha de luz! Se ele me cega aqui... Essa granada de luz também tá chata pra caramba! Ai, 12 véia! Nossa, mano! Pegou uma na... Pegou uma na costela ali e fez estrago! Já vai, Capitão Noob, caminhando a sua MP40! Ele é muito forte! Ele tenta enfrentar os perigos para defender todos os necessitados! Que que eu tô cantando aqui, eu não sei! Mas é que eu tô meio louco hoje! Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito! Só pra te levar pra rodinha de samba! E vamos jogar já aquela granadinha que cega todo mundo! Granada de luz, nem sei usar direito ainda! Aquela... Ele já vai entrando ali, fazendo a cobertura! Opa, pulou, pulou, pulou pela janela! Ladrão de galinha saindo pela janela! Já vai tomar aquele rajadão! Já tomou aquele rajadão! Jogar aquela granadinha pra sacanear mesmo! Não vai salvar não! Jogou aquela granadinha no capi... Ai, fiz errado! Fiz errado a jogada aqui, RavonTV! Será que ele vai conseguir escapar dos inimigos, RavonTV? Vai trazendo! Minha Nossa Senhora de Fétima! Ele vai ter que subir o capa! Ele subiu o capa! Mas tomou... Ai, tomei nas costas aqui, meu amigo! Já vai com embaixo, parece que agora de novo! Vai pulando do paraquedas! Galera, agora eu vou tentar mitar, mano! Você viu que foi só a subida de capa, meu amigo! Você quer treinar a sua subida de capa? Joga solo versus squad! Você vai ter que treinar o seu recurso! Você vai ter que aprender a desenvolver uma ruxada que vai te dar vantagem! Por exemplo, quando você puxa um capa... Você ganha muita vantagem ao seu inimigo! Agora, se você ruxar no peito... Se ele tiver qualquer recurso ali, ele já te leva... Você tem que entender que... Ó, ó, ó... Vamos tentar puxar aquele capa! Aquele capa no capricho! Aquele capa no capricho! Já serve! Já caiu! Opa! Tá vindo! O que eu vou fazer agora? Eu vou me esconder! Porque se eu não me esconder, eu vou morrer! Beleza! Vamos pegar MP40! Eles querem salvar? Não vai salvar não! Não vai salvar não! Porque hoje eu tô... Hoje eu tô brabo! Ó, o maluco tá descendo as escadas lá! Já vem! Tentou bugar o capa! Subiu o capa de P90! Subiu o primeiro! Já coverou! É aquela coverada que você já atira e cover! Atira e já vai pro cover! É Ronaldinho jogando, pô! Ronaldinho ele atira e já corre pro lado! O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer? Vocês vão ver a minha jogada aqui! E essa jogada eu chamo de... O ataque da cobra súbita! O que que você faz? No ataque da cobra súbita... Eu nem sei o que eu tô falando, velho! Na verdade, eu nem sei o que eu tô falando, mas... Eu sou isso aí, mano! Eu sou um cara que nem sabe o que tá falando às vezes! Vamos entrar aqui nessa casa! Essa casa provavelmente tem ninguém! Beleza! Livre, leve e solta! A casa está uma beleza! Vamos entrar por aqui! Ah! Tem um cara ali, meu amigo! Tem um cara ali, meu amigo! Soltou a franga, Rafão TV! Olha lá! Olha lá, meu amigo! Ele vai tentar... Nossa! Tá chato nos capas! O pai tá chato nos capas! Já fala que o Rafão tá chato nos capas, meu amigo! Ele entrou ali, parece que ele deu uma... Um capa no cara! O cara tava de espas doze! Era um tirinho ali de espas doze! Faz um estrago na costela, meu amigo! Você pega na costela ali e já dá uma... Já dá uma dor de cabeça! Que você já perde metade da vida pra cima! Já vamos sair dessa casa aqui, mano! Vamos procurar... Opa! 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 Meu amigo! Já vai dar aquele capa no capricho! Aquela bugada monstra! Em menos de um segundo, Rafão TV já aplica! O Jabber Bacelar parece que é covardia agora! Rafão TV executou um dos seus amigos! Ele defende a classe trabalhadora, a classe que não tem skin! Mas ele acabou matando um cara que não tinha skin também! Eu acho que... Capitão Noob falhou nessa! Ele não podia ter executado aquela vítima ali! Opa! Capa 3 aí é bonito! Meu amigo! Rafão TV agora ele vai igual o canguru do Himalaya pulando mais louco! Ele vai! Agora vai ser só a capa voador, meu amigo! Jet Li da... O Jet Li do capão redondo vai tentar agora, meu amigo! Olha lá! Temos a primeira vítima por aqui? Temos sim! Vamos ver! Vamos ver o estrago que pode fazer! É o capa voador agora! O capa voador! O capa voador! Meu Deus! Acertou o capa voador! Ele vai já! Vamos ver o raciocínio dela! Vamos ver o raciocínio! Nossa! Muito lento, meu amigo! Tem que pensar mais rápido! Vamos dizer que tem que pensar mais rápido, meu amigo! Olha lá! Já vai! Já vai! Já vai! Já vai! Mas a troca de tiro! A trocação de tiro! Rafão TV vai tentar levantar o primeiro capa! Olha, galera! Olha o botão de tiro travando! Aquela bugada de capa! Aquela bugada de capa! Apa! Rafão TV! Meu Deus do céu! Ele tá demais! Hoje ele tá demais! Rafão TV ele vai tentar agora... Meu amigo tá muito miado! Mas ele vai dar tempo dele relar! Se tiver um squad por aqui, pode dar ruim pra mim, meu amigo! Ih, tá vindo mais um lá! Vai tentar subir aquele capa! Não foi dessa vez que subiu o capa! Rafão TV agora... Rafão TV lá! Te notei agora! Parece que trocação insana! Vai tentar subir o capa! Ai, meu amigo! Ai! Galera, esse aí foi o vídeo! Deixa o seu like! Se inscreve no canal! Me segue no Instagram lá também! Eu vou postar umas fotinhas! Eu vou postar uma foto assim lá! Agora! Vai agora lá pro Instagram! Postei a foto! Já corre lá com o G! Tá bom! Tchau! 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 Obrigado.